Com a chegada de 1.500 doses da vacina contra a covid, a Secretaria Municipal de Saúde retomou a vacinação para as crianças a partir dos seis meses nesta quarta-feira, dia 30. Aqui em Feira de Santana, mais de 19.500 pessoas foram vacinadas com a primeira dose contra a dengue. 7.145 com a segunda dose, totalizando 26.670 doses aplicadas até o momento. 25 unidades de saúde foram abastecidas com as doses, entre elas os postos do Caça, Irmã Dulce, Mangabeira, Casebe 1 e o 2, Dispensário Santana, CSU, Baraunas, Serraria Brasil, Subaé e todas as unidades vinculadas ao programa Saúde na Hora, como esta, localizada no Parque P. A gente recebeu uma remessa da multidose, agora a gente abre o frasco e ela tem uma duração de 19 horas, mas o que não impede da gente fazer em qualquer momento essa vacinação. Algumas doses também foram enviadas para unidades dos distritos de Humildes, Ipuaçu, Bonfim de Feira, Jaiba, Jaguara, São José, Matinha e Ticuaro Sul. A gente está enfatizando nas crianças que ainda não tomaram essas doses, mas qualquer pessoa que ainda não tenha tomado nenhuma dose da nova vacina da Covid-XBB pode tomar uma dose. Chegaram algumas doses, não o suficiente para ir para todas as unidades, tem as unidades específicas, inclusive as unidades de saúde na hora, que funcionam com vacinamento estendido, inclusive à noite, para atrair a população que trabalha. A gente funciona de 7h30 às 20h30, em modo ininterrupto, e aí a gente consegue fazer essa vacinação. RG ou o certidão de nascimento, cartão do SUS e a carteira de vacinação para todos os públicos. RG. RG. RG.